O canal Madeira Legal hoje aqui em Juína. Estamos aqui com a Lidiane, prazer em revê-la de novo. Madeireira. Lidiane, meu amigo. Há muitos anos. E ela vai falar sobre o produto Signum Mate. As plaquetas também usam há muito tempo a Signum Mate. Gostaria que você falasse sobre esse produto para nós. Cláudia, assim, tudo aquilo que agrega, tudo aquilo que é junto com a gente, toda empresa que fala assim, não, eu tenho interesse sim em fazer um produto melhor e que respeita, entendeu? E que eu entendo o que está fazendo e eu entendo, sei separar o que é alguém que está fazendo desmatamento e alguém que está colhendo as árvores grossas. O importante é a gente ter uma floresta. Vamos lá, vamos colher as árvores grossas, deixar as finas para se criar, porque daqui a um tempo nós vamos colher de novo. A Signum Mate ajuda a gente a fazer todo esse controle muito melhor. Lá na Madeireira, a gente tem três tipos de plaquetas. Primeiro, tudo é Signum Mate. E não basta ser a plaqueta da Signum Mate, tem que estar escrito lá, mas é. É isso aí, bem característico. Bem característico, eu sei quem que é o dono daquela capivara, quem que é o dono daquela tora, quem que é o dono daquele indivíduo. Chegou num projeto de manejo, cortou a tora, ganhou uma plaqueta. Dô o manejo. Saiu do manejo, veio para a serraria. Chegou na serraria, aquela plaqueta, aquela árvore ganha, ou aquele segmento de tora, cada segmento uma plaqueta. Ou seja, a rastrabilidade que você está passando aí, usando a Signum Mate. Exatamente, só que eu não preciso de muita informação, eu não preciso de um sistema do governo, não preciso pagar sistemas caros para mim saber de onde veio o meu produto, de onde veio, qual é a árvore, qual é a manejo. Posteriormente, cerrou a tora, na hora que ele está cerrando, arranca a plaqueta, me traz, eu já tenho ela catalogada e eu já dou baixa no sistema. Então, atualizo o meu sistema, dou baixa na árvore, e aí, quando formou o fardo, ganhou o número da plaqueta. Quando chegou lá na Bahia, o fardo de madeira cerrado, aí um cliente meu virou para mim e falou, e eu fui lá visitar ele, fui lá fazer um bom relacionamento com ele, e ele virou para mim e falou o seguinte, Lidia, a melhor coisa que existe é esse aqui, o plaqueta, no fardo. Porque o que acontece? Na hora que meu cliente chega aqui, ele fala, esse aqui, eu consigo saber de onde veio, eu consigo fazer um berço para o meu filho, sabendo que essa madeira que eu estou fazendo berço para o meu filho, não provém de um ataque à natureza. Então, ele está ocupando um berço de madeira. Tem origem de madeira sustentável, de projeto de manejo, que a gente tanto fala. Então, a Signumate é importante, e olha só, ela falou aqui, sobre a rastrabilidade total, desde a origem, o berenciamento até o consumidor final. Exatamente. E é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar, quer construir um futuro. Eu sou mãe de três meninas. Eu não quero construir um futuro que elas não vão se orgulhar de mim. A única coisa que vai sobrar nessa terra vai ser o meu nome e o respeito que eu consegui construir. E alguém falando de mim nessa vida, que é o que vai ficar. E, Diana? Vai ficar só o respeito. Todo o setor agradece o seu trabalho, a sua família, há muito tempo já aqui em Juína, são pioneiros. E aí é uma forma da gente realmente preservar as florestas. Pode ver que tanto fogo que já aconteceu, né? Nos projetos de manejo, que está lá rastreado para as plaquetas Signumate, com toda essa cadeia de custódia, não pega fogo. O pessoal fica cuidando, a gente tem que cuidar, né? Então, através do TAC. Quando a gente faz um projeto de manejo numa área, a gente faz o TAC, em termos de ajustamento de conduto. Só que aqui em Juína, é Juína Amada, Furado de Balos, o sistema é um pouco diferente, eles já trocaram o nome. Já colocaram o Lei da TAC. Lei da TAC. Porque se você não cuidar... O bicho pede. Taca no fogo. Taca nela, então é desse jeito. E é por aí mesmo. Muito obrigado por você ter participado, né? Levando o recado, né? Mostrando que tem fórmulas da gente manter a floresta em pé e também tem produtos de alto nível, como a Signumate, que eu uso também já há mais de 20 anos, né? Ele realmente aguenta o ITP, sol, chuva e não estraga. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto. Parabéns pelo trabalho. Se inscreve aí, compartilha e comenta embaixo aí se você usa a Signumate. Não esquece do joinha.